Por meio de uma denúncia anônima, um homem de 41 anos foi preso, pois, segundo a polícia, guardava entorpecentes a mando de um traficante do Vale do Aço. É o que diz a polícia, né? A prisão e as apreensões foram realizadas na querida cidade de Timóteo. E Marcos Lessa conta sobre isso, né Marcos? Pois é, Nico, a polícia militar recebeu sim denúncia anônima de que um indivíduo estaria guardando uma grande quantidade de drogas em uma residência no bairro Alegre, em Timóteo. E diante dessa denúncia, militares foram até o endereço e assim que eles entraram no imóvel, iniciaram ali a vistoria, encontraram em um dos cômodos grande quantidade de drogas. Na verdade, foram barras de maconhas que esse indivíduo, o proprietário desta casa de 41 anos, estava guardando na sua casa barras de maconha. Durante a abordagem, esse homem disse que a droga não o pertencia, e sim uma outra pessoa. E que ele guardava ali essa droga para essa pessoa, porque ele estava passando por dificuldades financeiras. E para guardar essa droga, ele iria receber uma quantia em dinheiro. E por isso ele topou esse desafio, digamos assim, para guardar a droga na casa dele. E durante a abordagem, ele não confessou a identidade do verdadeiro proprietário dessa droga. Esse homem foi levado para a delegacia da polícia civil. E essas drogas, essas barras de maconha, foram apreendidas e levadas para a primeira delegacia da polícia civil, aqui no centro de Ipatinga, Nico. Eu volto com você. É em Timóteo, é em Fabriciano, é em Patinga, Santana do Paraíso, é Valadares, é Teoflotone, é para todo lado, Marcos. Misericórdia, misericórdia. Marcos, depois volto aqui. Misericórdia. Vamos lá.